Estados Unidos ex-presidente Donald Trump indicia a terça-feira pelas suas tentativas de anular as ilusões 2020 a terceira vez em quatro meses, que é acusado criminalmente enquanto faz campanha para recuperar a presidência no próximo ano. Índia, pelo menos seis pessoas, foram mortas e mais de 110 detidas na sequência de confrontos entre indos-muçulmanos na segunda-feira, à sul de Nova Delhi. Portugal Papa Francisco conversou com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa à sua chegada à Lisboa quarta-feira, no início de visita de cinco dias para o encontro global de jovens católicos, conhecido como Jornada Mundial da Juventude. Ucrânia e a Rússia atacou o principal porto interior da Ucrânia, do outro lado do Rio Danube, a partir da Roménia, na quarta-feira, de acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, fazendo subir os preços dos alimentos a nível mundial, à medida que aumenta o uso da força para reempor um bloqueio. Jornada Mundial da Juventude.